Bem, pronto, aí está. Temos óleo de fígado de bacalhau. Ai, que orgulho. É ótimo, faz muito bem, tem muito ômega 3. Temos água ardente. Também é bom, realça o caráter. Tem bife e desactivo, sim. Temos água com sal. Também tem muito bife e desactivo. E temos um belíssimo chá de paprika. É bom. Eu estou a adorar a cara do João. Desbloqueia, desbloqueia tudo. Qual deles é que eu gosto menos, não é? Mas pronto, quem é que quer jogar primeiro? A Mariana. Eu tenho que ser a caleira aqui, então. Eu acho que a Mariana estava a temer este momento desde que viu as imagens do programa de fim de ano. Então pronto, joga a Mariana. Oh, mena, queres escolher que medida é que está em jogo para esta... O que é que damos à Mariana, para ela beber? Ah, vocês é que escolhem. Não, escolhem vocês. Vocês têm tudo na mão. A Mariana, água ardente. Água ardente, pronto. Então, para um chote de água ardente. É mesmo? É mesmo. Se ela souber, não bebe. Se ela souber, não bebe. Não bebe. Mariana, qual destes... Qual destes... Ajuda de tudo. ...nomes é considerado o verdadeiro alter ego de Fernando Pessoa? Hipótese A. O verdadeiro. Ricardo Reis. Hipótese B. Ricardo Salgado. Ou... Hipótese C. Álvaro de Campos. Ninguém ajuda. Ajuda. Eu, sinceramente, acho que é o terceiro. Queres bloquear a tua resposta? Foste muito rápida. Por isso, se calhar, é a primeira. É uma aguardente. É um chote aguardente sem julho. A questão é que ele tem não sei quantos heterónimos. Eu não sabia que havia um... Há um que é o verdadeiro. Há um que é o verdadeiro alter ego. Mas porquê que é o... É uma espécie de... Não faças perguntas. Não faças perguntas. Mas assim, eu tenho que explorar a questão, não é? Mariana Montandos. Qual é o verdadeiro alter? Eu acho... Bloqueia a tua resposta. O problema é que tu me enganaste. Bloqueia a tua resposta? Eu sinto que Mariana tem zero confiança em ti, Filomena Cotela. Bom, eu vou bloquear. Ao nível de confiança está, tipo, menos 10. É o meu primeiro feeling, mas pronto. É o terceiro. Está bloqueado? Ela bloqueou o Álvaro de Campos. Mariana, não beba a aguardente. Ah, está certo. Aí está. Mariana Montandos, uma aleijóia. O quê? Muito bem. Muito bem, mas é isso. Estás tramadinho. E agora? O que é que chega à frente? Agora o João Craveiro. Espera, tu agora escolhas tu o que o João Verbe bebe? Não, primeiro o senhor. Não, isso é o senhor. Mais alguma delicadeza. Exatamente. O senhor já é horrível. Tinha-mos alguma delicadeza. Agora o João do Cão. Esse é tu, amor. Esse é tu. O que é que a Andréia bebe? Água com sal? Não, óleo de fígado daquela água. Óleo de fígado. Óleo de fígado. O pai é ottefão da água. Viste tu, Andréia? É o espírito que há entre os colegas. Bom, Andréia Dinis. Como é que se chama? Se eu souber, eu digo. O último álbum dos chutes e pontapés editado em 2014. O ar de pânico dela. Temos três opções. Hipótese A será puro? Hipótese B será duro? Ou hipótese C será escuro? Não posso ajudar, Andréia. Desculpa. Tem muito ômega 3. 3, 3 e 9. Ninguém pode ajudar? Não. Puro, duro ou escuro? Puro, duro ou escuro? Tem bífidos ativos. Bora lá Andréia, são descaradíssimos. Puro, duro ou escuro? Pensa bem, A, B ou C. Vês a capa, puro. Vês a capa, duro. Ou vês a capa, escuro. Não, escuro não vês capa nenhuma. Se é escuro não vês capa nenhuma. Está bem visto, está bem visto. Andréia, tens que responder. Para o qual, para o escuro? Responde. Eu ia para a Habana. Andréia, qual é a tua resposta? Ai, escuro! Errado! Qual é a resposta? É Habana, são os puros da Habana. Estava a fumar um puro. Era o que eu ia dizer, eu ia dizer puro. Agora era o que tu ias beber, vamos a isto. Faz muito bem. Bebe, 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 bebe. Para lá Andréia, faz muito bem. Vai, 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 vai. É assim que se viu o que é uma mulher de armas. Mas botou uma resposta. Irene! Fortíssima, fortíssima. Bom, e agora vai jogar. João Craveiros, você acabei de decidir. Mariana, espera aí. Mas o que é que ele bebe? O que é que ele bebe? O que é que ele bebe? Diz com a Mariana. Bebe... O chá de paprika ou o Gonçalo? O chá de paprika, não é Mariana? O chá de paprika, não é Mariana? É isso, é isso, é isso. A Andréia estava recuperada. A Andréia estava recuperada. Ele para cozinhar. Isto não é um shot. A pergunta para João Craveiro. Temos que acelerar. Temos que acelerar. Ora bem, João, a que canto pertencem estes versos dos Lusias? Enfim, com mil deleites não vulgares os esperem as ninfas amorosas. Será o canto segundo, o canto décimo ou o canto nono? Nono. Ah, sacana. Temos sempre para mais uma. Olha para ti já. Muito rapidamente. António, António. Fica-se com 1755. Muita atenção. Seguiu-se um gigantesco tsunami. Qual destas zonas costeiras do país deu para a surfada mais radical do dia? Hipótese A, Figueira da Foz. B, Lisboa ou C, Algarve? É Lisboa, claro. Não, é óbvio que é Algarve. Beba! 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 Eu já disse que de Lisboa não sei nada. Bora, Capelo! Beba! 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 Fica para o António Capello. Aqui está. Eu tenho-vos a dizer. Olha, é a segunda vez que me perguntam coisas sobre Lisboa. A mim, um homem do Porto. E depois, ainda foi parar ao Algarve. Não me estão a tratar bem. Será um gigantesco? Não. Pronto, aí está. Temos óleo de figa de bacalhau. Ai, que eu gosto. É ótimo, faz muito bem. Tem muito ômega 3. Temos água ardente. Também é bom que realça o caráter. Tem bifidos ativos, sim. Temos água com sal. Também tem muito bifidos ativos. E temos um belíssimo chá de paprika. É bom. Eu estou a adorar a cara do João. Desbloqueia, desbloqueia tudo. Qual deles é que eu gosto menos, não é? Mas pronto. Quem é que quer jogar primeiro? A Mariana. Eu acho que a Mariana estava a temer este momento, desde que viu as imagens do programa de fim de ano. Então, pronto. Joga a Mariana. Ô Mena, queres escolher que bebida é que está em jogo para esta? O que é que damos à Mariana para ela ver? Ah, vocês é que escolhem. Não, escolhem vocês. Vocês têm tudo na mão. À Mariana, água ardente. À água ardente, pronto. Muito bem. Então, para um chote de água ardente... É mesmo? É mesmo. Se ela souber, não bebe. Se ela souber, não bebe. Não bebe. Mariana, qual destes nomes é considerado o verdadeiro alter ego de Fernando Pessoa? Hipótese A. O verdadeiro. Ricardo Reis. Hipótese B. Ricardo Salgado. Ou... Hipótese C. Álvaro de Campos. Ninguém ajuda. Eu sinceramente acho que é o terceiro. Hum... Queres bloquear a tua resposta? Foste muito rápida, porque se calhar é a primeira. É uma aguardente, é um chote aguardente sem julho. É assim, a questão é que ele tem não sei quantos heterónimos. Eu não sabia que havia um... Há um que é o verdadeiro. Há um que é o verdadeiro alter ego. Mas porquê que é o verdadeiro? É uma espécie de... Oh, Mariana... Não faças perguntas, responde. Exato. É assim, eu tenho que explorar a questão, não é? Ele tem tantos. Qual é o verdadeiro alter? Eu acho... Bloqueia a tua resposta. O problema é que tu me enganaste. Bloqueia a tua resposta. Eu sinto que Mariana tem zero confiança em ti, Filomena Cautela. O meu primeiro feeling, mas pronto, é o terceiro. Está bloqueado? Ela bloqueou o Álvaro de Campos. Mariana, não beba a aguardente. Ah, está certo. Aí está. Aí está. Muito bem. Muito bem. É isso. Tu estás tramadinho. Ora e agora? O que é que chega à frente? Ah, agora o João Craveiro. Espera, tu agora escolhes tu para o João Verde? Não, primeiro o senhor. Não, isso é eu. Há alguma delicadeza. Exatamente. O que é que a Andreia bebe? Água com sal? Não, óleo de fígado. Óleo de fígado. Óleo de fígado. É o espírito que há entre os colegas. Bom. Andreia Dinis. Como é que se chama? Se eu souber, eu digo. O último álbum do Chutes e Pontapés, editado em 2014, o ar de pânico dela. Temos três óculos que sabes. Hipótese A será puro, hipótese B será duro ou hipótese C será escuro? Não posso ajudar, Andreia, desculpa. Tem muito ômega 3. 3, 3 e 9. Ninguém pode ajudar? Não. Puro? Puro? Duro ou escuro? Puro, duro ou escuro? Tem bife desactivos. Bora lá, Andreia. É que são descaradíssimos, pá. Como é que é? Puro, duro ou escuro? Puro, duro ou escuro? Pensa bem. A, B ou C. Vês a capa? Puro. Vês a capa? Duro. Ou vês a capa? Escuro. Não. Escuro não vês capa nenhuma. Se é escuro não vês capa nenhuma. Está bem visto. Andréia. Tens que responda-se. Para o qual? Para o escuro? Eu ia para o escuro. Responde. Eu ia para a Habana. Andréia, não posso ajudar. Qual é a tua resposta? Rápido. Escuro. Errado. Bebe. É a Habana. São os puros da Habana. Era o que eu ia dizer. Eu ia dizer puro. Agora era o que tu ias beber. Vamos a isto. Faz muito bem. Bebe. 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 Bora lá Andréia. Faz muito bem. Vai, 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 vai. É assim que se viu o que é uma mulher de armas. Bota-lhe para baixo. Irene. Fortíssima. Fortíssima. E agora vais jogar. João Craveiros. Você acabei de decidir. A que canto? Espera aí. Mas tu vais beber o que é que ele bebe? O que é que ele bebe? Diz que o Mariana. Bebe. Chá de paprika ou o Gonçalo? Chá de paprika, não é Mariana? É isso, é isso, é isso. Andréia está a recuperar. Andréia está a recuperar. Andréia está a recuperar. Ele para cozinhar. Isto não é um shot. A pergunta para João Craveiro. Temos que acelerar. Temos que acelerar. Ora bem. João, a que canto pertencem estes versos dos Lusias? Lusias. Será o canto segundo, o canto décimo ou o canto nono? Nono. Ah, sacana. Temos sempre para mais uma. Olhem para ti já. Muito rapidamente. António, António. Fica-se com a marca. 1755. Muita atenção. Seguiu-se um gigantesco tsunami. Qual destas zonas costeiras do país deu para a surfada mais radical do dia? Hipótese A, Figueira da Foz. B, Lisboa ou C, Algarve? É Lisboa, claro. Não, é óbvio que é Algarve. Beba! 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 Eu já disse que para Lisboa não sei nada. Beba! Bora, Capello! Beba! 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 Alguém quebrou António Capello. Aqui está. Eu estou lhes a dizer. Olha, é a segunda vez que me perguntam coisas sobre Lisboa. A mim, no nome do Porto. E depois ainda foi parar ao Algarve. Não me estão a tratar bem. Será um desigualdante? Não!